Bom, então vamos começar. Eu vou só dividir o cabelo aqui, ó, no meio. Mas você também pode colocar de lado, tá? O lado que você preferir usar. Eu deixo meio dividido assim no meio por conta da minha frente. Aí eu vou pegar daqui, mais ou menos, ó. Separar. E uma mexe aqui de trás também. Com a escova eu vou dar uma desfiada. Porque a gente vai fazer aquele levantadinho. Aí, então, ó, eu vou desfiando esse cabelo. E vai ficar assim. Só que aí eu vou arrumando ele pra não ficar assim, né? Eu vou aplicar um pouquinho só de spray. Porque o meu cabelo tá com um pouco de dificuldade. Mesmo ele sendo meio duro assim, eu tô com dificuldade pra poder fazer esse levantadinho. Bom, enfim. Então, eu só pego aqui, ó, a parte de trás que eu desfiei. Tá vendo? Não tem nada demais. E o que eu vou fazer é simplesmente passar um grampo aqui e prender. Ops. E vou prender. Bom, então, como eu separei assim, bastante mexe aqui na frente. Agora eu vou separar a franja. Só eu separo um pedacinho assim, ó. De franja. E vou trançar essa mexe aqui, ó. E vou fazer um pedacinho assim, ó. E vou fazer um pedacinho assim, ó.